Rádio Mania, ao vivo, no Muzinho! Não quero despedir da música nova, vambora! Rádio Mania Se toda vez que a gente se olhar Oh, 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 oh Bater saudade der recaída Especial De que valeu a gente separar Oh, oh, oh De que valeu me expulsar da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou negar Quando você me liga Arreveio o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável, alegria e controlável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chamo não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro gasto da vida? Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? De ver o outro com uma paixão Vou confessar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro gasto da vida Será que a gente tem disposição Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Se toda vez que a gente se olhar Como é que é? Oh, oh, oh Pra ter saudade e ideia recaída De que valeu? De que valeu a gente separar Oh, oh, oh De que valeu me expulsar Da sua vida Eu sei que não devo Mas não vou negar Quando você me liga Arrepia, arrepia Arrepia o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegria e controlável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chamo não responde Coração fica doente Será que a gente Rádio Mania Será que a gente Duda mais um mês? Será que a gente Fica bom talvez Pro resto da vida Da vida Será que a gente Tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Será que a gente Duda mais um mês? Que bonita! Será que a gente Duda mais um mês? Será que a gente Fica do talvez? Não quero despedida Será que a gente Tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Não quero despedida Quem gostou pode aplaudir aí Busca nova!